Construí o meu castelo Transformou a minha sina Hoje só resta a tristeza E a saudade me domina De manhã quando levanto Que olhou a imensidão Sinto a saudade imensa Invadi meu coração A brisa leve que passa Me traz a recordação A mulher que eu tanto amo Me deixou na solidão O meu castelo foi feito Com muito amor e carinho Eu queria ser feliz Ao lado de meu benzinho Mas o destino ingrato Foi cruel e foi mesquinho O meu amor foi embora E eu fiquei aqui sozinho Meus sonhos foram desfeitos Não chegou a realidade Acabou minha alegria E a minha felicidade Ela foi parar bem longe Foi morar em outra cidade Agora vivo sozinho Em meu castelo de saudade E a minha felicidade Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Legenda Adriana Zanotto